A gente se conheceu na igreja, há uns 18 anos atrás. Então nós crescemos juntos ali no bairro. Naquela época tinha muito futebol de rua, tinha muita bets, andar de skate, uma época patins. Eu conheço ele desde 1999, no patronato. Conheci o Felipe na época de colegial, seu Gonçalo. Ah, conheci o Felipe quando eu trabalhava na escola Emelinda de Figueiredo, no bairro Copema. Eu era cozinheira lá. Tem um tempinho já que eu conheci o Felipe. Fui trabalhar com o pai dele, ele era pequenininho, né? Aí ele começou aí no trecho e através disso conheci ele, né? E sempre muito comunicativo. Nós íamos nos carros assim com os pais, ele sempre era o que mais interagia. E o interessante, como ele era atencioso, um dia ele entrou no carro e falou assim pra mim, A senhora está bonita hoje, mas está com alguma coisa diferente. Já sei, cortou o cabelo. Então aquilo já me conquistou porque ninguém na minha casa tinha reparado que eu tinha cortado o cabelo. Você já pensou nem o marido reparar que você cortou o cabelo, né? O que sempre me destacou foi a liderança dele. Sempre foi um grande líder. Uma pessoa que você podia contar com ele, que ele ia participar, ia ajudar a acontecer. O Felipe sempre foi muito comunicativo, ele sempre foi líder e ele sempre foi muito pacífico. O Felipe Velaton, eu lembro dele de um adolescente, um jovem, muito dinâmico, muito vivo, muito alegre. Aquele sentimento tão bonito, né? De paixão por Jesus Cristo, pela igreja. E isso fez uma diferença muito grande na educação do Felipe Velaton. Ela veio crescer junto com nós no trecho. Parceria, gente boa, educada. Sempre ele obedeceu a gente, a gente obedeceu a ele. Então é gente bacana. Ele tem uma capacidade de agregar muito grande, de desenvolver projetos, colocar pessoas, fazer equipe, somar esforços em um prol comum. Ele queria ajudar várias pessoas. Ele nunca pensa em algo que é só pra alguém ou só pra ele. Ele sempre foi aquela pessoa de time mesmo. O amor pelo próximo. Isso que me chamou a atenção. Sinceridade, vontade de fazer, de mudar e ajudar a construir uma cidade melhor. Esse pra cima que ele sempre prega. Como que coloca uma coisa na cabeça que ele quer fazer. Você tirar isso da cabeça dele, esquece. O Felipe é perseverante. Ele não para quando ele quer alguma coisa. Ele vai pra cima. Esse é o Felipe. Ele vai pra cima. Ele vai pra cima. Ele vai pra cima. Ele vai pra cima.